A nossa ousadia é maior ainda. Nós queremos, nessa aula, onde estamos vendo a estrutura eletrônica de quatro substâncias ao mesmo tempo, porque elas estão interagindo. A substância ácido, a sua estrutura eletrônica, a substância base, a substância do sal e da água. Bem, por que é mais ousada essa aula final? Porque nós estamos querendo interpretar um problema que existe na química. Existe a neutralização total e existe a neutralização parcial. Quando é que a neutralização é total? Se não for nada em contrário, é total. Para ser total, eu precisei de duas quantidades de ácido. Para neutralizar os dois OHs, eu precisei de dois Hs. Esse cálcio bivalente, cátio bivalente, precisou de dois Hs. Eu que tinha dois ânions monovalentes, preciso de dois cátios monovalentes para dar duas quantidades de água. Bom, quando não fala nada, é a total. Um para dois, para um para dois. Agora, se por acaso a questão marcar a quantidade de substância, como nesse quinto exemplo que você já vai entender, se tivermos uma quantidade do ácido e uma, está previamente determinada, uma quantidade da base, eu vou ter problemas. Por quê? Porque vai sobrar alguém. Eu estou vendo que o ácido, que vamos chamá-lo de carbônico, ele tem dois Hs, tem dois reizinhos. A base, que é o hidróxido de sódio, tem uma princesa. Para que seja um casamento total, eu vou ter que chamar a coleguinha dela. Tem que ser duas. Tem que ser dois OHs para dois Hs. Aí eu vou ter totalmente neutralizado. Esse sal que eu vou ter aqui, será um sal neutro. Neutro, no sentido que não vai puxar nem para o ácido, nem para a base. Agora, se esta mesma reação estiver marcada com antecedência, aí será dito o seguinte, para uma reação na qual nós temos a proporção de um mol para um mol. Uma reação equimolar. Não se preocupe com isso por enquanto. Se for marcada a quantidade, o nosso problema é, eu que tenho dois reizinhos, eu que tenho uma majestade apenas, e não posso modificar, porque está previamente fixado, eu vou ter um casamento só. E tendo um casamento só, vai sobrar um reizinho, vai chupar o dedo. Está certo? Essa aqui é uma neutralização parcial. Vamos entendê-la? Você já vai ver que vale a pena entendê-la. Bom, então vamos começar do começo. Eu tenho aqui o ácido carbônico. Eu vou deixar o H para o final, porque o H tem lugar cativo, o H vai ligado no O. Começo pelo C, simetricamente os Os, e escolho dois oxigênios. Vou escolher este para receber o primeiro reizinho, e este para receber o segundo. Claro que a ordem, a escolha foi aleatória. Ou continuo colocando traços e flechas até completar o octeto. Se o hidrogênio é monovalente, está feliz. Se o oxigênio é bivalente, não está. Então, taca tracinho nele. Agora está feliz. Este oxigênio está feliz. É óbvio que este tracinho é para o elemento central. O elemento carbono do grupo 14 tem 4. Então, ele é tetra. Olha lá atrás. As aulas são uma sequência. Se o carbono tem 4, ele precisa fazer 4 ligações para atingir 8. Então, aqui vai uma dupla. Está bom? Então, no ácido carbônico, o carbono já é diferente. Ele faz duas simples e uma dupla. Se te perguntarem quais são as ligações que tem no H2CO3, tu vai responder que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis ligações covalentes. Está certo. Polarizadas. Cada um puxa um pouquinho mais que o outro. E polarizada, essencialmente, por um detalhe muito importante. É uma substância que não tem polos, é molecular, mas que se ioniza. Se eu já sei que vai ionizar, eu já vou prestar atenção na possibilidade que este H tem de se mandar, de vazar. O hidrogênio vaza, vai embora. E ao vazar, vai ficar elétron para trás. Muito bem. Então, o elétron que ficou para trás, deixando esta ponta negativa. O elétron que foi para trás, que ficou, deixou esta ponta negativa. E esta ponta negativa será ocupada pelo NA. Então, e lá vem, lá vem o primeiro. Olha o NA cheio das suas particularidades. Qual é a particularidade do NA? Ele é alcalino. Se ele é alcalino, ele é monovalente. Então, precisa de dois NA para um CO3. Aliás, este aqui é o carbonico, não é? Então, este aqui vai ser carbonato. Então, eu vou chamar este cara de carbonato de sódio. Está familiar? Carbonato de sódio. Bem, o que é o carbonato de sódio? Carbonato de sódio é uma neutralização total, na qual os dois noivos casaram-se com as duas noivas, dando dois casamentos. Eu vou dar esta estrutura duas vezes. Muito bem, explica melhor. Eu estava perguntando quais são as ligações que tem no ácido carbônico. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis ligações covalentes normais. Então, ele é um composto molecular, que vai ser ionizado. Quais são as ligações que tem no carbonato de sódio? Ele tem duas ligações iônicas. No ponto do metal cátion com o O negativo, eu tenho ligação iônica. Tenho duas ligações iônicas e sobram uma, duas, três, quatro covalentes normais. Bom, o oxigênio tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Completa o sétimo. O oxigênio tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Completa o sétimo. O carbono que tem quatro. Um, dois, três, quatro. Consegue o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Pronto. Então, o que o carbonato de sódio tem? Aqui eu coloco o curralzinho, que é a indicação que a estrelinha agora é minha. Eu recebi. Não mete a mão. É território particular. Então, o carbonato de sódio tem duas iônicas e quatro ligações covalentes.